Ah, olha até onde eu cheguei Caralho Isso aqui Isso aqui Vamos fazer esse código Hoje eu achei ali Um pedaço dele pelo menos Wow Olha o outro pedaço aqui, velho Que louco Caralho Mano, que bosta Por que não pega o câmbio bugado da porra Eu acho que não é aquela câmbio ali não Olha aí, cara Nossa, toa no cu Olha aí, que legal, cara Lá atrás Que louco Legalzinho O sistema de pegamento Do CTOS que Ray e Kenny Estavam trabalhando Tá de ser que era ele E eu acho que eles querem que eu consiga pra eles Disseram que com o acesso a uma ferramenta tão poderosa Nós poderíamos atacar com antecedência qualquer um que estivesse atrás da gente Mas se usarmos a ferramenta da plume, você não faz da gente o mesmo que eles Outro problema Ainda não voltei para os davis Mas os meus contatos da plume sumiram Merda, estava tão perto Tá, vamos aqui nessa... Tráfico de pessoas É bom eu fazer esses negócios aqui Porque se eu fizer os contratos de mercenário Eu paro lá na puta que pariu, né velho Isso aqui é foda Tráfico de pessoas Normalmente é um maníaco que eu hackei, né Tô vendo ninguém aqui não Ah, aqui Será que você chegar... Se eu chegar bem perto dele? Ei, mano Cadê o barco? Você disse que ia mandar alguém pra mim Eu tô num lugar errado? Eu já esperei bastante Você disse que ajudaria Me responde Eu estou nessa por sua causa Por favor, me ajude Tá, isso aí Só pra entender esse negócio aí Dessa vez eu acho que eu não vou Vou fazer essas outras coisas em vez de ir direto pra lá, tá ligado? Vou aqui pra trás, ó Vou falar a verdade Talvez eu tenha mais esse aqui Esses diálogos aí Esses diálogos aí Não tem nada a ver com o assunto Com a maleta, né? Pelo que eu entendi, né? É só um diálogo qualquer E o Aiden O Aiden tá hackeando o Manolo pra achar a localização É o que eu entendi, pelo menos Pera, onde é que eu vou? Eu espero que não tenha tempo Eu acho que não tem tempo, não Nós falaríamos Tá tudo do lado de cima Do lado de cima Do lado de cima Um andar de cima Opa Isso aqui seria Violação? Putz, violação é? Não, não é violação Eu não lembro o nome desse aí Não tem tempo Então foda-se Opa Acertou Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio, sua maldita baleia Você só sabe reclamar e resmungar Vai deixar que isso controle a sua vida Olha pra você Do que tem medo? Vai logo Chega de desculpas Chega de reclamações Chega disso e vai, vai logo Tch Uma gorda isso Dinheiro É isso? Nem vou mostrar ela Foda-se, eu não vou esperar aparecer o tempo Esse aqui, eu esqueci o nome desse aqui Um olhinho, né? Não, é um olhinho? E aí, invasão de privacidade Eu acho que era isso Violação CTOS Violação CTOS também é meio escroto Com o negócio de localização Normalmente eu paro um pouquinho Na fruta que pariu também Mas... vamos fazer, cara Nossa, mais pra cima Telhado? Não sei não Isso não é Assassin's Creed, mano O jogo tá tentando falar que isso aqui não é Assassin's Creed Não consegui subir no telhado Não consegui subir no telhado de jeito nenhum Hum... aqui? Oh, tem um negócio ali Parece que tem outra coisa aqui É... 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 Nossa, oi? A distância, amor? Cara, eu sinto que eu tô fazendo do jeito errado Isso é muito escroto, cara Ah, Drone Eu caí Ainda não consigo me conformar Que eu só parte Do negócio eu posso fazer Com câmera Com câmera Claramente Dá pra ver aqui, ó Aqui, ó Onde é que tá essa porra? Muito legal pro caralho Ou não, né? Eu não entendo isso, cara Eu não consigo acreditar que eu não ia ficar andando Você sabe o que é uma viagem digital? Precisando de uma viagem digital? Não... quero viagem digital Aí, eu tenho que subir? O que é isso? Nossa, toma no cu, cara Olha onde é que estão os outros, velho Que que é isso? 208 metros Aquele ali é o mais perto, parece Acho que eu tenho que ir por aqui, hein? Porque eu tenho a... Ih, como é que eu vou atravessar ali, mano? Acho que eu fiz o escolho errado Eu teria que vir de carro, né? Mas... Foda-se Caraca, cadê essa porra, velho? Tá muito errado isso, cara Tá muito errado isso, cara Cara, isso... eu me sinto imbecil fazendo isso, cara Ficar andando pra lá e pra cá Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tchau Eles deram uma nova tarefa à Bruce Eles querem começar a trabalhar em um sistema de previsão comportamental Ela nunca faria isso Tenho medo Se eles terem isso para o Tobias Ele realmente conseguiria O toque dele não consegue resistir a um desafio Se a gente vai queimar essa coisa Talvez teremos que envolver o pobre coitado Mais uma violação Aliás Eu quero ver aqui Eu quero ver a descrição dessa violação CTOS Eu sinto que tem algo muito errado com essa porra É isso aqui Alcance a caixa CTOS e segure Eu encontrei aqui as outras caixas antes que a segurança seja desligada Pfff É, pelo jeito... É, tá vendo? A imagem ali, cara Ele correndo Ele é imbecil Muito escroto isso Entendo correr um pouco, andar, sei lá Não sei não Não tá certo isso aí Opa, vamos impedir o crimezinho aqui Antes Tô ligado em você Vítima? Porra Tô brincando arrombado Vamos ver se eu consigo impedir esses caras Usando os bagulhos do ambiente, né, velho? Até agora eu não consegui Acho que não vai dar, não Pô, tô ali Vamos lá, me dá alguma coisa, pô Vou usar Esse cara não é bom de mira, hein, velho Mas ele corre pra caralho, né, velho? Vai tomar no cu Pronto Bosta Ó, tem um negócio de criação de item Cadê? É... Já esqueci quantos que eu fiz Tá aqui enrolação, velho Sete Mais treze Mais uma invasão Aliás, aquela outra invasão lá não tinha nenhum, não Era só pegar, né, o negócio Olha isso aqui, né Isso aqui é... Bagulho escroto, hein Uma viagem Olha lá Ou não, né Ah, tem alguma coisa ali, pelo jeito Não é assim Uma puta viagem, mas... No fim das contas, é tudo bem ali Mais uma invasão de privacidade Eu preciso te contar algo Já tenho pensado nisso há algum tempo É que... Há um bom tempo mesmo E eu... E eu te amo Com todo o meu coração Eu te amo Obrigado Obrigada Eu te amo também Você é como irmão Uma paridade é tão importante Friendzone Eu não poderia riscar perder o que temos É que eu... Eu... Não, é que eu quis... Eu quis dizer... Eu... É, é isso Eu quis dizer Eu só estava falando de amizade também, sabe Isso mesmo Então, é isso Nós somos ótimos amigos Muito bons amigos Então, é... Eu só queria te contar É... E aí, eu... Pum Quase Beleza A gente já pegou parte dessa parte Dessa parte Vou fazer o check-in Ah, pelo jeito eu vou ter que fazer isso aqui Não tem jeito Vou ter que fazer Tem um negócio aqui Maleta Isso aqui Vou fazer isso aqui Hum, esconderia de ganhos Melhor ainda Que deve ser bem por ali, né Vamos lá Não sei por que o símbolo está desse jeito Preto por fora Corrida online Não tem o que fazer, né Oh, cacete A gente precisa da corrida online Fazer logo De uma vez Vamos cortar Porque da última vez Demorou pra caralho Ah, pelo jeito dessa vez Não vai demorar tanto Entendi Ah, é morto Vamos acelerar lá De uma vez Porque eu não gosto de corrida Não acho elas interessantes Já saiu uma Ah, é morto Não 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 é morto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.